Fala galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez rapaziada é o seguinte, nessa temporada a gente tem vários e vários itens muito roubados aqui no jogo, certo? E um deles são aqueles itens do Mandaloriano, né? Tem ali o jetpack dele, que eu particularmente não sou muito fã, mas tem aquela arma que ela serve tanto contra o sniper, quanto uma arma pra atacar de perto. No formato sniper dele é uma arma roubadíssima, até porque ela tem aquela mira térmica, o que facilita demais a gente encontrar o inimigo dentro da construção, quanto enxergar ele mais facilmente, né gente? Enfim, galera, essa aqui já é com certeza uma das minhas armas preferidas dessa temporada, me deixa aqui nos comentários se você curtiu ela também. Falar pra vocês que quando a gente usa ela naquele formato que ela dá aquela... Aquele ataque de perto, não tive as melhores experiências, até porque já tomei muito dano de queda, já tentei dar no scope com ela e me ferrar um pouco, mas no formato sniper tá aprovadíssima. Enfim, gente, se vocês curtiram o vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, e lembrando, rapaziada, código RAFA na loja. É claro, se você quiser me apoiar, se você quiser comprar alguma coisa da loja, comprar o passe, assinar o clube, comprar o pacote do Coringa, eu acho que ainda tá na loja, certo? Entre lá na loja de itens, coloque o código RAFA, R-A-F-A. Dessa forma, você já vai estar me apoiando, me ajudando demais, velho. Muito obrigado aí pra você que já me apoia. E eu faço live todo santo dia lá na outra plataforma, se você quiser acompanhar, trocar uma ideia comigo, vai aparecer aqui na tela, segue lá, ativa as notificações, pra vocês não perderem nenhuma live, e também me segue no insta, arroba rafagode. Agora, sem mais enrolação, bora acertar aí umas tijoladas com essa nova arma, certo? Vamos lá. Ai, ai, ai. Será que dá tempo? Ai, não vai dar tempo. É o que temos, galera. Sorte ou azar. Sorte, rapaz. Dá licença? Eu queria que tivesse dado tempo de chegar ali, né, primeiro, mas tudo bem. Olha esse barulho. Ai, mano, olha que bugado esse Fortnite, velho. Eu não consigo levar a sério esse som dessa picareta, mano. Não consigo. Oba, oba, oba. Oba, oba. Oba, oba. Oba, oba. Oba, oba. Você mesmo? Tá. Eu acho que tem mais gente aqui na cidade, viu? Uh, foi muito perto, velho! Foi muito perto, mano! Foi muito perto, velho! Não pode, mano! Não pode, velho! Não pode! Ai, vou aprender! Ah, não dá risada fora de hora, velho! Não pode, 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 velho! Oh, meu! Ah, eu não sei como que eu ap... Eu apertei o ESC? Eu acho que eu apertei o ESC, né? Tem muito material aqui, mas... Tem muito material aqui, mas... Tá, velho! D�, velho! Não pode, velho! Ai, 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 tropinha, mano Ai, como que não acertou essa bala? Esse sniper é muito top, meu deus, mano Parece que tá uma buzina do ônibus, velho Não é nem zera Não é nem zera Sinceramente, como que o cara chegou aqui, se ele tava lá, tretando com o outro cara? Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Não entendi nada Não entendi nada Pô, que sniperzinha roubada, velho Aquela sniperzinha é muito forte, cara É muito forte e muito da hora de dar tiro com ela, velho GG, rapaziada